Oi, meus amores, e aí, como foi o final de semana de vocês, hein? Tchê Cleomar aqui pra começar a semana junto com vocês, uma semana, desejo que nós tenhamos uma semana maravilhosa, uma semana muito produtiva, que nós possamos estar aqui juntos sempre, tá bom? Você já agradeceu a Deus hoje pela sua vida, pela sua família, por todos que estão ao seu redor, agradeceu, agradeceu pelo seu alimento de todos os dias, pois é, nós temos que ser gratos, né? Gratos a Deus por tudo que ele nos tem dado, né? Então, nós vamos iniciar a nossa semana, certo? Com esse agradecimento, agradecimento a todos, né? A Deus e a todas as pessoas que estão ao nosso redor. Vamos começar a nossa semana estudando, se dedicando, fazendo as atividades, assistindo as aulas, tá bom? E a nossa aula de hoje, olha só, aula de matemática, onde nós vamos estudar os números no dia a dia, certo? Será que nós precisamos dos números no nosso dia a dia? Será que a gente não precisa só das letras, hein? A gente precisa de números também, o que vocês acham? Sim, nós precisamos dos números, os números estão ao nosso redor, né? Tudo que nós vamos fazer, nós necessitamos das letras e necessitamos dos números, por isso que é muito importante a leitura das letras e a leitura dos números, para que a gente possa estar por dentro das coisas do mundo, ok? Então, vamos começar aqui com o nosso slide relacionado aqui aos números no dia a dia, certo? Os números no dia a dia, pronto, matemática, os números no dia a dia, certo? Então, vamos aqui começar. Olha só, quanta coisa você está vendo aí na sua tela. A gente está vendo aí? Todas essas coisas e muito mais que há ao nosso redor, existem números. Olha, tem número aqui, quando você vai pegar o seu dinheiro para fazer alguma compra, você tem que saber qual é que quantidade você está pegando. Aqui nós temos, olha, as cédulas e as moedas, olha só. Nas cédulas tem os números, nas moedas também, que é para você identificar a quantia do dinheiro que você tem, certo? Então, quando nós vamos precisar comprar algo, nós necessitamos do dinheiro. E o dinheiro tem os números que é para a gente, nós nos orientarmos, né? Em relação aos valores dos produtos. Aqui eu tenho o encarte, olha, o encarte de um supermercado, né? No encarte do supermercado tem as promoções do dia, né? Geralmente, na entrada do supermercado, eles põem esses encartes aí com as promoções do dia. Que promoções são essas, Tia Cleoma? O que está com valor menor lá no supermercado. E vem a imagem do produto e o valor do produto escrito aqui, através de números. Então, os números são usados para mostrar o valor dos produtos no supermercado. Olha só. Tem leite, tem arroz, tem farinha, tem sabão, tem um monte de coisa aqui. Aí você quer saber o preço? Se você olha os números aqui, nesses círculos amarelos, olha. Estão vendo os números aí? A presença dos números. Isso. Fez as compras. Aí você já sabe quanto foi que você... O valor de cada produto, aí você junta tudo, vai passar lá no caixa. Quando você vai passar no caixa, a moça do caixa tem lá uma calculadora. Olha só. Ela vai calcular na calculadora, existem números. Ela vai calcular o valor de suas compras. Quanto você gastou em suas compras, né? Que é para você poder pagar em cartão de crédito, em dinheiro, certo? Nós temos aqui a tabela dos números, também mostrando. Número 1, um dedo. Número 2, dois dedos. Número 3, três dedos. Número 4, quatro dedos. Os dedos das nossas mãos, né? Se nós formos contar, nós temos que usar os números. Um, dois, três, quatro, cinco. Ok? Nas placas dos carros, para identificar os carros, olha, tem letras e tem números nas placas dos carros. Olha aqui, nós temos quatro diferentes modelos de placas de carro, certo? Com os números. Nós temos aqui camisas de jogadores de futebol, né? Olha aqui, ó. Os jogadores de futebol, eles têm uma camisa, né? E a camisa deles tem um número atrás, né? Olha só. É usado também os números na camisa de futebol. Tem aqui o sapatinho de bebê. Olha aqui o número do pé do bebê, está vendo? Olha embaixo aí do seu chinelo, do seu sapato, da sua sandália que você está usando, que você vai ver. Qual o número que você calça? Qual a sua idade? Na sua idade também é necessário o número, né? Quando sua mãe vai fazer o seu aniversário, que faz aquele bolo bem bonito, aí coloca aquela vela com o número, né? Da sua idade, para as pessoas saberem que idade você está fazendo. Olha aqui, nós temos uma máquina de calcular. Quando nós queremos calcular alguns valores altos, que a gente não sabe calcular na cabeça, a gente usa uma calculadora, né? Que a gente faz uso dos números. Temos aqui uma balança, a balança tem os números indicando, para indicar o nosso peso, né? Temos uma fita métrica, que também tem números para indicar a metragem do tecido, da corda, do elástico, da fita, né? Temos um calendário, onde tem números indicando os dias da semana, né? Por exemplo, hoje, hoje é dia 15, olha, 15 do 2, 15 de fevereiro. 02 quer dizer fevereiro, que é o segundo mês do ano. Temos um relógio, o relógio marca a hora, né? Então, as horas aqui, através dos números que a gente sabe as horas. Vocês estão vendo aí, tia Clema, mas é só nesses objetos que a gente usa os números? Não, tem uma infinidade de coisas onde nós usamos os números. Por exemplo, se a gente está numa corrida, quando vai classificar as pessoas, usam números. Primeiro, segundo, terceiro, quarto lugar, quinto lugar, não é? Então, tem os números. Os números são usados em várias situações da vida, olha só. Os números servem para identificar, para contar, para ordenar, para medir e para codificar. Vamos ver o que é isso. Olha só, os números servem para identificar as placas dos carros. Os carros são identificados pelo DETRAN, pelo órgão que cuida dessa questão do trânsito. Tem letras e tem números. Então, para identificar os veículos, é usada a placa e a placa tem números. Então, os números servem para identificar o carro, certo? Para medir. Nos carros, eles têm um tacógrafo. Tacógrafo é essa figura aí que você está vendo na sua tela, certo? Essa figura aí, o tacógrafo, ele serve para medir. Medir o quê, Tia Cleoma? Medir a velocidade. Você está vendo aqui, 20, 40, 60, 80, 100, 120. Medir a velocidade daquele veículo, para saber com que velocidade aquele veículo está trafegando por aí, né? Então, o tacógrafo serve para medir. Nós vimos que as placas, os números das placas servem para identificar os veículos. E aqui, os números foram usados para medir a velocidade. Vamos ver mais. Para contar. Olha só. Na calculadora não tem números? Pois é. Quando você pega uma calculadora, você vai somar, você vai contar, você vai... Desculpa. Vai dividir, vai multiplicar alguma coisa. Você usa a máquina de calcular. Usa os números. Então, os números, eles servem também para contar. Eu quero contar. Eu tenho... Eu tenho 20 bolinhas amarelas. Tenho 30 bolinhas vermelhas. E tenho duas bolinhas brancas. Quantas bolinhas eu tenho ao todo? Então, para fazer essa conta, eu tenho que usar os números, né? Certo? Então, olha aí. Para contar. Para codificar. Você já viu aí o cartão de crédito de alguém na sua casa? Pois é. Esses números que tem no cartão de crédito, eles servem para codificar o cartão de crédito, certo? É através desse código aí, quando o cartão é inserido na máquina, a máquina lê esse código aí do cartão, e aí é que passa o valor que a pessoa quer comprar lá os seus produtos, certo? Então, os cartões, os números, os cartões é para codificar, certo? É o código. Para ordenar. Os números servem para ordenar também. Por exemplo, olha só. Esses garotos chegaram aí na barraquinha de lanche, né? Barraquinha do café, tem coffee lá em cima. E eles vão comprar o lanche. Então, eles estão numa fila. A fila é para ordenar quem vai ser atendido primeiro, quem vai ser atendido depois, quem vai ser atendido por último. Então, os números servem para ordenar, ok? Ordenar filas, ordenar uma corrida, ordenar o campeão de algum campeonato, de alguma coisa, certo? Colocar os números no pódio para ordenar quem for o primeiro, quem for o segundo, quem for o terceiro lugar. Então, como vocês viram, olha só. Os números servem para identificar, só identificar os carros, não. É muitas coisas que os números servem para identificar. Aqui foi só um exemplo. Para identificar, para medir, para contar, para codificar, para ordenar, ok? Então, os números, eles são de grande importância na nossa vida. Nós temos que conhecer as letras e temos também que conhecer os números, porque os números, eles fazem parte do nosso dia a dia. A mamãe vai comprar um sapato para você, você está precisando de um sapato novo para a escola. Ela tem que saber o número do seu pé, porque se ela comprar qualquer número, aí pode ficar ou pequeno demais, ou grande demais. Então, o número serve para identificar o número do seu pezinho aí, né? Então, está vendo como é de grande importância? Os números, quando você vai tomar uma medicação, você tem que saber quantos ml tomar daquela medicação. Então, mede lá no copinho dosador, né? Tem lá os números e tudo. Então, está vendo a importância dos números na nossa vida. Então, nós temos que conhecer não somente as letras, mas também os números, ok? Nós temos que conhecer os números. Os números, eles são de grande importância na nossa vida. Olha, aqui eu de novo. Então, no livro de vocês, de matemática, certo? Na página 11, olha, vocês vão encontrar tudo isso que a Tia Cleomar explicou agora, né? Que os números servem para ordenar, medir, codificar, contar e identificar. Os números são usados em várias situações. Estão aqui, ó. Utilizamos os números para contar, medir, ordenar, codificar e identificar. Está aqui, tudo aqui. Na página 12, também você vai encontrar algumas imagens de algumas coisas onde nós encontramos os números. Nas casas, nos celulares, nas placas, nas fachadas das lojas. Os números, a gente conta, os números fazem parte da nossa vida. Observem com atenção os números abaixo. E aqui nós temos, ó, plaquinha com os números de 0 a 9. Estes são os números naturais. Eles são chamados de algarismos. Está aqui, olha, a Tia Cleomar colocou alguns algarismos aqui na lousa dela. Nós temos o número 1, o 3, o 4 e o 5, ok? Então, eles são chamados de algarismos, esses números aqui. E logo aqui embaixo, olha, você pode observar os números, né? Os números por extenso, que é o nome de cada número e a quantidade em bolinhas, ok? Você pode estar observando isso aí também. Aqui na página 13, que é da sua atividade, essas atividades aqui, tudo são de resposta pessoal. Você que sabe da sua resposta. Por exemplo, a sua idade, se você tem o seu telefone, o número do seu telefone. Quantos dedos você tem em cada mão? Cada mão tem quantos dedos? Isso, cinco. Muito bem. O número da sua casa, do apartamento que você mora. A data do seu aniversário. Quantos irmãos você tem? Tudo isso aqui você vai responder através dos números, ok? Na página 14, você vai responder o número do seu sapato, certo? O peso, o quanto você pesa. O dia de hoje, o número do mês, o número do ano. E aqui embaixo você vai circular. Circule dentre os aparelhos apresentados, apenas os quais encontramos algarismo. Quais desses objetos aqui tem números? Aí tem aqui um termômetro, uma caneca, um teclado e uma calculadora. Aí você vai circular somente o que tem números, tá bom? Olha só. Seu livro de matemática. Pegue aí pra fazer a sua atividade, ok? Capricha na atividade. Faz tudo direitinho. Os números bem legal. Cuidado na hora de escrever os números pra não escrever o contrário, tá bom? Muita atenção. E até a nossa próxima aula de matemática. Na nossa próxima aula de matemática, nós vamos continuar, nós vamos estudar ainda mais um pouco dos números no dia a dia, ok? Tá bom? Então, ó, um beijo e até lá!